É, e aconteceu no domingo o desfile em comemoração aos 20 anos da loja Maria Célia Calçados. O evento aconteceu na Orla da Lagoa. Foi no domingo, numa tarde realmente muito bonita, e podemos qualificar que todas as coisas cooperaram para o sucesso do evento. E aconteceu neste domingo o desfile em comemoração aos 20 anos da loja Maria Célia Calçados, na Orla da Lagoa, principal cartão postal de Lagoa Formosa. O evento foi em um dia de domingo que, aliás, estava muito lento. Um final de tarde com uma temperatura muito agradável. Enfim, tudo colaborou para o sucesso do evento. Estou muito feliz, graças a Deus. Deus cooperou com a gente, mandou esse sol lindo, essa noite que vai vir em Luarada. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Agradeço a presença de todos, de todas as presenças, dos representantes, da minha família, dos meus clientes, dos meus amigos. Para mim é muito especial, foi muito especial esse dia. E vai ficar na minha memória por um bom tempo, uma recordação inesquecível. A decoração, a localização da passarela, que ficou no meio da plateia para que todos pudessem ter uma visão acessível dos modelos. Certamente contribuiu também para a animação, o glamour e a elegância do evento. E a gente fica muito feliz porque é um momento diferente, é um evento diferente, como eu te disse na última entrevista, inusitado, moderno, ousado, né? A gente ousou bastante e, graças a Deus, foi um sucesso. Eu só tenho a agradecer. Isaías Martins, que é o produtor do evento, e a empresária Celinha, se preocuparam com todos os detalhes. Inclusive, convidar para o desfile, jovens que se destacam pela beleza, não só em Lagoa Formosa, como também em nossa região. A atual Rainha do Feijão, Mariane Matos. As candidatas ao título de Rainha do Feijão 2015, Laura, Franciele e Fabiana. O Mister 2015 de Patos de Minas, Guilherme Pacheco. Olha, é um prazer imenso estar aqui hoje em Lagoa Formosa, certo? Eu vou representar a cidade de Patos de Minas, no concurso Mister Minas Gerais 2015, certo? Estou muito feliz por ela ter me convidado, eu aceitei o convite, estou aqui. Estou muito feliz, é um evento bem bacana, ela merece. Vai ser só alegria, só coisa boa. Desde o início que a Celinha começou a divulgar o evento, eu percebi que ia ser um tremendo sucesso. E aqui está a prova disso. Eu tenho certeza que eu e todos os modelos vão fazer um belo desfile, mas os clientes da Celinha, o povo lagoense, o pessoal da região que está aqui, também são uma grande atração. Digamos que os coordenadores pensaram em absolutamente tudo. Um evento feito com muito estilo, para gente muito bonita. Você viu? Só tem gente bonita. Cada uma menina mais bonita que a outra. Os rapazes belíssimos, uma plateia lindíssima. As nossas crianças estão maravilhosas. As roupas simplesmente fantásticas. Os sapatos, então, realmente é a loja oficial dos seus pés. E realmente os modelos deram um show à parte, onde na ocasião foram apresentadas as novas tendências do inverno de 2015 para o masculino, o feminino e o infantil. Em parceria com as lojas Bem Miquer, Flávia Modas, Agachique, Espaço Infantil e Daltinho Tecidos, da cidade de Patos de Minas. Foi muito bom estar aqui, com todos, nesse evento maravilhoso que a Maria Célia está promovendo. E eu fiquei muito feliz de participar, de compartilhar com ela. O evento é um sucesso, né, Clênio? E a Celinha merece, a nossa comunidade merece, a clientela merece. E a festa é de 20 anos, da loja Maria Célia Calçado, mas, na verdade, o presente é nosso, né? E a Celinha é uma gracinha, ela merece esse sucesso da loja dela e dela. Amigos familiares e clientes que acompanharam a carreira empreendedora de Maria Célia Braga Santos compareceram ao evento comemorativo que foi aberto ao público em geral. Isaías Martins, amigo de longa data de Maria Célia, apresentou o desfile, com direito a sorteio de vários brindes para a plateia. Sem dúvida nenhuma, pra mim é um prazer enorme, né? Primeiro, por estar em Lagoa Formosa, que é uma cidade que eu amo, assim, que é um amor incondicional. Depois, por estar junto com a Celinha, nesses 20 anos, comemorando aí, 20 anos de sucesso, 20 anos calçando as mulheres e os homens, não só de Lagoa Formosa, mas de toda a região. Então, pra mim, é um prazer inenarrável poder estar participando desses 20 anos de história. E eu que estou desde o quinto ano, né? Foi um desfile de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, e agora 20 anos, e que venham muitos outros anos nessa parceria maravilhosa, presenteando aí a nossa querida e bela Lagoa Formosa e a região. A loja Maria Célia Calçados atua desde 1995 no mercado de calçados femininos, masculinos e acessórios com designs diferenciados. Localizada em Lagoa Formosa, a cada estação Maria Célia Calçados consolida sua posição de destaque no comércio regional, trazendo novos modelos e buscando acompanhar sempre as tendências dos grandes centros da moda. Estou encantado com tudo, uma super produção, buffet, enfim, garçons, uma super passarela, uma banda, uma dupla sertaneja cantando, e eu trouxe o nosso Guilherme Pacheco, que é o Mr. Patos de Minas, né? Pra participar e embelezar mais ainda esse evento. A Maria Célia, que é uma marca oficial aqui em Lagoa, em termos de moda, sapato, enfim, ela é uma personalidade em Lagoa, e eu estou muito feliz de estar aqui. É um prazer imenso estar participando na loja Maria Célia Calçados, está de parabéns, 20 anos, né? Muita coisa. E com certeza será um evento que vai ficar marcado pra todos nós. A Maria Célia Calçados A Maria Célia Calçados